Jala, moleques e bonecas, beleza, resendível aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo Bom galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal mais um Bom pessoal, o vlog de hoje vai ser um vídeo muito massa Que eu tenho certeza que vocês vão curtir demais Por quê, gente? Porque hoje nós vamos fazer a versão 2 do Bully as formas geométricas Nós fizemos as formas geométricas e vocês adoraram, o vídeo já tá com 1 milhão e 200 mil views Então hoje nós vamos fazer o Bully nas formas impossíveis, mano Exatamente, galera, como que vai funcionar? Nós temos várias formas, várias, várias, várias formas mesmo, tá? Inclusive temos uma aqui atrás, só que são formas mais difíceis do que as formas geométricas As formas geométricas eram maiores, mais largas e tal Essa daqui já é mais complicada E tem piores, tá? Tem piores que eu já já vou mostrar pra vocês, tá? Sério, tá muito tenso E, galera, vai vencer a pessoa que conseguir passar em todas as formas Aí, mano, é vitória Eu tô com fiat hoje, hein? Eu também, velho, eu andei treinando Mano, a Ana Moscone na última ela surpreendeu Surpreendeu, é, na primeira rodada, né? Porque na segunda você acabou com a brincadeira Bom, enfim, galera, 100 mil likes Porque se tiver 100 mil joinhas, aí eu vou fazer um negócio diferente Eu vou pegar e vou colocar ali, ó Ali no tobogã, as formas, tá? A gente vai puxar e a pessoa vai ter que descer fazendo alguma coisa assim Entendeu? Então vai ser louco no tobogã Então regaça aí de like pra gente fazer, tá? Se inscreve no canal também pra gente chegar a 25 milhões Mano, tá chegando, chegando, chegando Tá difícil essa fase aí dos 24, dos 25, porque o YouTube tá tenso Mas ajuda aí que a gente chega, tá? 25 milhões Lembra aí dos horários? Meio dia, duas, seis e oito E o negócio mega, ultra, super importante Gente, as vendas do teatro já estão rolando Sério, e já tem lugar que tá esgotado Tá? Então, você tem que correr pra comprar, tá? Falta aí um tempo, mas você tem que correr pra garantir lugares bons Então, Rio de Janeiro, tá? Vai ser a estreia, 20 de outubro Mano, eu quero a galera lotando lá o Vivo Rio Vai ser muito massa Eu vou pegar o pessoal da plateia, vou levar pro palco, né? Os mais animados e tal Vai ter minigame, trollagem Mano, vai ser muito louco A gente vai tirar foto, então, mano, compra Link aqui na descrição, tá? Tem Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Goiânia, São José Mano, muita cidade Indaiatuba, Campinas, Fortaleza Enfim, muita cidade Pede pros seus pais, ó, irem aqui embaixo Fechou? Então, é isso Agora, bora começar Vou tirar dois, um pra ver qual vai ser a sequência Por isso é que eu tô pensando É melhor começar A Ana ser a última, né? Por nada, a missão vai quebrar Nossa, a missão Aqui! Fiquei um pedido agora Você é a última, eu a penúltima Algum dos dois primeiros segundos Tudo bem, tudo bem Melhor, como é que a gente quer pro negócio? É, não falando que a Ana Moscone Ela é ruim e tal Não, não, eu entendi tudo Eu já entendi tudo É, na verdade, assim, é... É, respeito, né? Não, não fala É, gente, respeito Então, é isso A Ana Moscone vai ser a última Então, vamos lá, bora começar Bom, João Vitor já entrou na piscina Já aqui Pra ser o primeiro a saltar Na verdade, foi de jogada Mas tudo bem E um detalhe importante, tá? A gente decidiu o quê? Os meninos vão ter que fazer em movimento E as meninas vão fazer parar Tá? Então, é isso Mas é certo, né? Não, eu também acho Vocês podem conseguir também Passar o negócio rodando Não consigo, velho Tá, vamos tentar então João vai ser o primeiro, segundo, terceira e último, ok? Vamos lá, então João Vitor, preparado aí, meu? Não Vamos lá Ai, ai, ai Ai, ai, ai Vamos lá Vamos lá, então Ó, ó Na humildade, gente Você vai pro chão Ó, na humildade Um, dois, três Vai, João É, essa é a fase, caralho Muito bom, muito bom Garanhão, que cabal do mundo Muito bom, muito bom Nossa, velho E agora é a vez do papai Agora, vamos lá Se você erra, Pedro Você sabe o que você faz Você sempre acha que você vai dar ruim e não dá Ele sempre dá Olha quem tá falando, meu Deus do céu Principalmente quando eu te der perto, você não vê O quê? Você me defendeu agora? Aham Falei, ele sempre dá, bom Obrigado Tá, vamos lá Agora em movimento, hein Titio vai pra lá Tá, vamos lá Pode puxar um pouco mais É agora, é um É dois É três E... Nossa, senhor Quase, três Mano, eu quase arrebentei Você bateu o pé, meu Mas eu... Eu caí, não é preciso esquecendo que eu tinha que colocar a mão Eu coloquei a mão em cima, eu ia arrebentar Viu? É igual eu, velho Eu vou bater a dentro de vocês Caraca, acho que eu tô ficando velho com esses negócios Olha isso, mano Eu arrebentei a mão, animagem Esqueci que tinha que colocar a mão Bom, ok Agora são vocês duas Vai, Virgínia E vamos lá, bora Primeira rodada é isso, hein Ó, Virgínia, ó, Virgínia É uma distância pura 3, 2, 1, vai Vai, vamos lá É um É dois É três E vai Vamos lá 2, 3 e... 3, 2, 1 Corre Pode ir? Vai 1, 2, 3 e... Uou É Muito bom Muito bom Muito bom Parabéns Parabéns Foi bem, foi bem, foi bem, agora vez da Ana Moscone, sobrou tudo pra você, Ana Moscone. Se quebrar, tá tudo bem. Tem a forma toda pra vocês, então vamos lá, vai, agora é a sua vez de pular. Ai, eu tô com medo, parece. Vamos ver, hein? Vamos ver. Vé, eu não lembro como que eu fiz naquele dia! Já é eliminada, hein? Ai, meu Deus! Esse aqui de ponta, tá? Vai! Um, dois, três, e vai! Ai, ai, ai. Nossa, vai! Nossa, vai! Vai, 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 vai! Nossa! Meu! Ela quebrou o negócio! E aí, gente? E agora vocês entenderam? Ela quebrou o negócio. Eu tô bem. Vocês entenderam o que eu falei? Mano, pior que é isso, né, velho? Tipo assim, ela realmente quebrou o negócio, mas eu achei legal, gente. Você não foi de ponta, mas você passou o negócio, né? Quebrou. Bom, ok. Vamos pra próxima rodada agora, a gente vai trocar aqui a forma impossível. Então, Ana Moscone, você já foi eliminada. Como assim? Ué, acabou o jogo pra você. Não, vai ser engraçado ela fazer por último, né? Mas vamos deixar você por último. Por café com leite. É engraçado, é. É o seu priminho de cinco anos. Deixa ele brincar. Ah, então, legal. Agora a forma, gente, é essa daqui. Ê, Pedro. Essa daqui é a forma. Olha só. Tem que passar assim, ó. Pedro, senta a boda, vai. Me vê também. Então, tem que passar aqui. É difícil. É complicado. O que é isso aí? Então, vamos lá. Quem vai primeiro agora? Você. Não, você. Você. A ordem é você. A ordem é a ordem. Joãozão vai ser o primeiro. Vamos lá, João Vitor. Preparado? Em movimento, Pedro. Sem ser movimento agora. Sem ser movimento agora. Sem ser movimento. Agora é parado. Vamos lá. Se vira. Se vira. Ninguém mandou ser grande. Vai lá. Um. Dois. Três. E vai. Nós não. Não. Nossa. Cabei. Nossa. Perdeu. O João Vitor perdeu. Eliminado. 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 O João Vitor foi eliminado, galera. Foi pra falar. Não tem como. Eu devia ter ele de ponta. Ah, João Vitor tinha como sim. Nossa, mas ele quebrou o negócio. Ele quebrou também o negócio. Não tem como usar. Não, ele acabou. Nossa. Então vamos lá. Agora é minha vez, galera. A gente substituiu ali a forma impossível, né? E agora eu tô pensando se eu vou no jeito que tá aqui ou se eu pulo. Eu tento passar ali o negócio. Ó, quer uma dica? Hã? Eu tentei fazer a posição. Você tentou fazer a posição. Você arregaçou o negócio. Eu arregacei o negócio junto comigo ali. Tá. Eu vou tentar. Vai. Vamos lá então. Eu vou tentar. Vai. Enconhe a perna. Enconhe a perna. Enconhe a perna. Enconhe a perna. Dois. Meu Deus. Três. Bracinho de universal. Bracinho de universal. Meu Jesus. Ah, eu sou um bola. Que droga, mano. Eu ganhei a competição. Calma que você tem a sua vez, velho. É. Você tem a sua vez. Lá, lá, lá. Exatamente, galera. Então. Eu confio nela. Não consegui. Mano, realmente, né? Se o vídeo é formas impossíveis, né? Todo mundo tá complicado, mas... Já foram três eliminados. Vamos lá que agora é a vez da Virgínia. Quero ver. E vamos ver se ela vai conseguir. Quero ver. Então vamos lá, gente. Agora a vez da Virgínia, ó. Este é a sua forma impossível. Como é que faz isso aí? É assim? É assim, ó. É assim, ó. É assim, na verdade. Pode ser. Ela vai passar. Então, vamos lá. Um. Dois. Três. E... Vai! Virgínia! Nossa! Mano, que foi isso? Você não foi nem perto. Ai, ai, ai. Mano, ela destroçou o negócio. Amiga de Deus. Ela destroçou o negócio, mano. É difícil. Ok, então. Aplou com tudo. Não conseguiu também, tá? Nossa, todo mundo eliminado. Agora eu vou fazer o seguinte. Formas impossíveis. Vou fazer o seguinte. Vou voltar todo mundo pra competição. Tá. E eu vou colocar a forma mais difícil de todas. Não. A forma mais complicada de todas. Quem conseguir, ganha. Pode ser? Porque como a gente não conseguiu nada, quem conseguir essa última forma vai vencer. Então, vamos lá pra última rodada. Então, galera. Esta daqui é a última forma impossível. Mano, olha isso, velho. Muito difícil. É um circulozinho. É realmente difícil. É tipo aqueles negócios de círculo que o cara pula lá no último andar e cai numa piscininha assim. Então, tipo isso. Mas isso acontece em filme. Aqui não é filme. Então, vamos ver. É tipo duas mãos, né? É. Gente, isso é muito difícil. Olha isso. É dois palmos. Meu Deus. Então, vamos lá. Vamos começar. João Vitor. Você vai primeiro. Não. Mas você é ladrão. Não. Você vai primeiro. Eu fui desclassificado antes. Você está preparado já. Vai. Eu sei que eu estou. Eu sei. Vai. Eita. Ripa na churita. Vamos lá então. Ripa na churita. É agora. É agora. Ripa na churita. Vai, Pedro. Vai, Pedro. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Tem que ser assim. Vai. Vai, Pedro. Não, não. Tem que ser nesse ritmo que eu estou fazendo. em mim, tá vendo aí? Calma aí. Oh, graças. GOOOOOOiki! No, mano, mano! Bom, gol! Oh, gol! Calma aí! Uhul! É no ritmo da palminha! Meu Deus do céu! Não, choquei, choquei, velho, que eu consegui. Caraca, muito bom. Eu achei que você não ia conseguir, não. É, né? Você achou? Mas eu consegui. Então, muito bom. E agora é sua vez. Vamos ver, João Vitor, agora... A chinela vai cantar, hein? Agora eu quero ver. Então, vamos ver se você vai conseguir ou não. Vai na palminha de novo, quer? Vai! Nossa, que palma horrível. Vai, vai. Ah, meu! Não conseguiu! Brê, 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 brê! Meu tronco é muito grande. Oi, tronco! Arregaçou o negócio. E realmente não vai dar pra vocês, né? Eu tava com medo de... Você tava com medo? Eu tava com medo. Meu ratão com medo de machucar. Não quer testar? Não. Não? Eu não sei pular de ponta, eu pular que nem uma bolsa. Ana Mosconi, você não quer testar? Não, tô de boa. Nossa, ia ser legal se você testasse. Não. Juro que ia ser muito legal. Juro, porque você talvez consiga. E mostre pro povo brasileiro que Ana Mosconi também pode. Vamos ver então. É agora. Vai, 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 vai. É, é Ana Mosconi. Você acha que seus custos não valem de nada? É, não valeu, povo brasileiro, se vocês acreditaram na Ana Mosconi. Foi bom, foi bom. É, mano, eu tentei. Tentou, é isso aí, é isso. É esse o espírito. Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o Formas Impossíveis. Mano, eu não acreditei que eu passei ali. Impossíveis. Frens, você passou bonitão, tá? Olha isso aqui. O meu aqui que tampou. Depois falam que eu tô gordo. O que que pegou no meu? Acho que foi sua perna. Minha perna? É. É porque eu sou muito grande. Ou sua bunda. É, mas eu nem tinha bunda. Bom, enfim, gente. Então foi esse o vídeo. Arregaça de like. 100 mil likes. 100 mil likes. Se inscreve no canal pra vocês não perderem nada. E ativa o sininho pra receber as notificações. Fica ligado todos os dias. Meio dia, duas, seis e oito. Segue a gente. Segue, 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 segue. E não se esqueçam do teatro. Mano, showzão vai ser top. Estreia no Rio de Janeiro dia 20 de outubro. E eu quero todos vocês lá. Depois tem São Paulo. Mano, tem Brasília, tem Goiânia, tem Fortaleza, tem Campinas. Tem Dayatuba. Tem tudo. Tudo. Então comprem os ingressos aqui na descrição. Vai ser massa. Então beijo pra vocês. Curitiba, hein? Curitiba. Curitiba. Vai, Curitiba. Ai, Curitiba. Ai, Curitiba. É nóis. Valeu, falou. Tchau. E ó, não sai do vídeo não sem clicar nesses outros vídeos. Esses vídeos aqui são só vídeo top. Então corre aqui pra assistir.